Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Porto Seguro Visa Infinity. Pois é, a Porto Seguro mudou o cartão e o meu novo cartão da Porto chegou. Eu vou comparar com vocês os dois cartões e também os benefícios do Visa Infinity e do Black da Porto Seguro. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, a Porto Seguro mudou o cartão Visa Infinity e me parece agora, nesse novo conceito de cartão Visa Infinity todo preto, um designer diferente desse cartão aqui da Porto Seguro, o antigo cartão Visa Infinity Porto Seguro. Esse cartão você observa como que ele era, o novo cartão da Porto Seguro, e agora como que ele aparece aqui, o Porto Seguro Bank, o novo cartão da Porto Seguro. Então você vai receber este cartão, a segunda via, neste formato igual o meu, preto aqui, e também os benefícios que o Visa Infinity e o Black da Porto Seguro tem para você aí. Então, se você não conhece os cartões Black e Infinity da Porto, eu vou mostrar para vocês aqui todos os benefícios, incluindo aqui as vantagens deste cartão. Só lembrando que você aí pode ter apenas o cartão Infinity ou ter os dois cartões, o Black e Infinity. Cada cartão tem uma anuidade, eu vou explicar para vocês. Vamos lá então. Bem, vamos começar pelo novo cartão Visa Infinity da Porto Seguro. O cartão tem anuidade de R$ 1.500, no entanto, você pode isentar essa anuidade por gastos mensais. Os R$ 125 por mês, você isenta ela por gastos mensais, ou seja, se você gastar entre R$ 18.000 ou mais, você isenta 100% a anuidade do seu Infinity. E no Black, a mesma coisa, ou seja, caso você tenha o cartão Black ou o Black Fórmula 1, que é a mesma coisa, você isentaria através dos gastos mensais. R$ 1.500 é a anuidade do cartão, R$ 18.000 por mês isenta a anuidade do Black ou do Infinity. Se você tiver os dois, cada cartão terá que ter os gastos de R$ 18.000 e R$ 18.000. Outra forma de isentar a anuidade do cartão Black e do Infinity é você tendo aí um investimento igual ou superior a R$ 100.000 na Porto Investimentos. Aí, neste caso, mantendo o investimento na Porto Investimentos, você isenta a anuidade do cartão Black e do Infinity. Através da Porto Bank, através dos seus cartões da Porto, você pode solicitar aí a tag de pedágio grátis. Desconta do cartão de crédito diretamente, ou seja, além de você poder acumular mais pontos, você também tem uma tag que não tem mensalidade, da Connect Car com a Porto Seguro. A pontuação do Black e do Infinity é o seguinte. Para compras a partir de R$ 6.500 ou mais, a pontuação é 2,2 pontos a cada dólar gasto. Para compras inferior a R$ 6.500, a pontuação é 2 pontos a cada 1 dólar gasto. E compras no exterior é a cada 1 dólar 3 pontos, tá? A isenção da anuidade também se dá por gastos mensais, como eu expliquei para vocês. Podendo ganhar 50%, 100% ou não ter desconto na anuidade. Inferior ou igual a R$ 6.499,99, a anuidade é R$ 125,00 por mês. Gastos entre R$ 6.500 a R$ 17.999,99, você isenta 50% a anuidade desses cartões. E também gastos a partir de R$ 18.500, isenta 100% a anuidade do Black ou do Infinity. O tanto Black quanto o Infinity ainda te dá desconto no Shell Box, desconto em seguros da Porto, desconto em serviços da Porto Seguro. Por exemplo, o Porto faz Repara e Carro Fácil. Já o desconto em seguro da Porto, você tem como, por exemplo, desconto no seguro alto, seguro residencial, seguro de vida, seguro viagem, seguro de equipamentos portáteis. Desconto Blue Note, desconto Teatro Porto e Tec Fácil Porto também. A Porto Seguro está nas principais carteiras digitais, sendo Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. A Porto ainda tem os cartões virtuais, onde você pode gerar o cartão virtual com maior segurança. Pode fazer compras pela internet e ainda deixar o cartão físico bloqueado ou desbloqueado a hora que você quiser. E ainda pagar por aproximação com a tecnologia contactless, tanto no Infinity quanto no Black. Os benefícios em salas VIP são amplos. Vamos começar pelo Mastercard Black. O Mastercard Black te dá 10 acessos junto à sala VIP do programa Lounge Aqui. Para você e 3 cartões adicionais inteiramente grátis, também com 10 acessos em cada cartão. Também te dá acesso à sala VIP Antiga Latitude, agora a BRB Comwork em Congonhas. Você tem lá acesso grátis. Apresentando o cartão da Porto Seguro. Basta mostrar o cartão Black ou o Infinity da Porto que você tem acesso grátis ao BRB Comwork em Congonhas através do seu cartão Porto Seguro. Por ser Mastercard Black, te dá acesso à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Já para o Visa Infinity, você tem acessos aí, 10 acessos Visa Airport Company Dragon Pass. Através do seu Visa Infinity para o titular e 3 cartões adicionais inteiramente grátis. Também com 10 acessos cada, junto ao Visa Airport Company, podendo acessar a sala Visa Infinity Lounge no aeroporto de Guarulhos. Também te dá acesso à sala VIP do Lounge Aqui. 10 acessos ao Lounge Aqui para o titular e os seus cartões adicionais. Ou através do Priority Pass. 10 acessos ao Priority Pass através do programa Priority Pass com o seu Visa Infinity da Porto Seguro para o titular e os seus 3 cartões adicionais também. Além disso, o Visa Infinity Fast Pass. Através do Visa Infinity Fast Pass, você pode acessar no Terminal 2 ou Terminal 3, levando consigo 6 pessoas no total, junto ao aplicativo Visa Airport Company, onde você poderá acessar através daquela parte do raio-x, em um espaço exclusivo do Visa Infinity Pass. Você com 6 pessoas junto, através do Visa Airport Company, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. E agora, recentemente, criamos um novo 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 novo. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí, o que você achou do Telecom Porto Seguro? É completo? Completo, né? Pelo menos tendo esses dois cartões, o Black e o Infinity. Você tem acesso aqui ao Launch Key e tem acesso aqui ao Launch Key, Dragon Pass e Priority Pass. Gostoso, né? Poder ter tudo em um único cartão ou nos dois cartões aí. E os adicionais, que é mais gostoso ainda, né? Três adicionais, inteiramente grátis, através do Black e o Infinity da Porto Seguro, tá certo? Daí para vocês, então, os novos cartões Porto Seguro, o da Fórmula 1. Já tivemos um vídeo aqui mostrando o meu novo cartão Black da Fórmula 1. E agora, o Visa e o Infinity novo da Porto Seguro. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Só lembrando que agora é Porto Seguro Bank. O Banco Digital da Porto Seguro. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Só lembrando, hein? Caso vocês queiram pedir esses cartões da Porto Seguro, temos um link aqui da Matos Seixas Corretora, que são parceiras da Porto Seguro, Guilherme, Flávia e Márcia, que estão aqui com a gente, dando uma força e apoiando vocês aos cartões Porto Seguro Bank, no nosso canal. Se você quiser o contato deles, tá aqui para vocês o vídeo. Esses três contatos, Guilherme, Flávia e Márcia, é só ligar para eles, chamar no WhatsApp e pedir o contato para vocês terem contato dos cartões Porto Seguro. Fala que assistiu o vídeo do canal do Leandro e você queria o link para solicitar o cartão da Porto Seguro. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um bom grande abraço, então. Claudio Santos Jesus, um grande abraço. Márcio Carandia, um grande abraço. Anderson Santos, um grande abraço. Lucas Lugazi, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.